A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou um novo protocolo sanitário para o retorno às aulas presenciais em 2022, nesta sexta-feira. Os procedimentos a serem adotados em caso de confirmação de Covid-19 entre os alunos mudaram. Agora, somente nas turmas em que mais de 30% dos estudantes testaram positivo, todos deverão ser afastados do ambiente escolar por cinco dias. Antes, o protocolo previa a suspensão das aulas de turmas com mais de uma infecção. Segundo o documento, alunos que testaram positivo para Covid-19 apresentarem sintomas da doença ou tiverem contato próximo com algum contaminado não devem comparecer ao ambiente escolar e precisam comunicar a situação à instituição. O novo protocolo revoga a recomendação de escalonamento de horário para a entrada e saída dos alunos, mas mantém a orientação de controle do fluxo para evitar aglomerações nos momentos de trocas de turno. O documento atualizado ainda revoga diversas outras normas. Como a proibição do uso de celular nos refeitórios, a limitação de número máximo de visitantes no prédio das escolas e a flexibilização da obrigatoriedade da utilização do uniforme. Em nota, a pasta afirmou ainda que incentiva o uso correto de máscaras, a higienização das mãos e a limpeza frequente das instalações em todas as escolas do Estado. O protocolo diz que a vacina de crianças e adolescentes deve ser incentivada, encorajada e orienta-se que os gestores das escolas solicitem a todos os pais a apresentação do cartão de vacina dos filhos. Segundo o documento, a medida não tem o objetivo de impedir o acesso de alunos à escola, mas sim promover medidas informativas e educativas. As aulas na rede estadual de ensino estão previstas para iniciar na forma 100% presencial no dia 7 de fevereiro.